Atenção, gostaria de agradecer ao público do presente, que realmente os eventos que a gente participa. Vocês estão nota 10 pelo comportamento pela torcida do Eduardo, todo mundo sentado, toda oportunidade para os que estão atrás, para assistirem também as lutas. Eu gostei muito de vocês aqui, parabéns mesmo a vocês. Eu sou muito educado. Esse ano, um sucesso aqui no CSI, um comportamento muito legal. Obrigado mesmo pela colaboração dos seus pais ao posto em geral. Muito obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.